A Libertadores da América é o torneio mais importante e cobiçado pelos clubes sul-americanos. O Cruzeiro que disputa pelo quarto ano consecutivo a competição, conta com uma base mantida desde 2010 e um time forte. A Copa Libertadores é tudo de bom, né? É o prêmio para os melhores times do Brasil. Só os melhores conhecem a Libertadores. O torcedor celeste não esconde. O sonho de 2011 é o tricampeonato da Libertadores da América. E para ajudar o time, a torcida apoia os jogadores do começo ao final do jogo. É o tri. Tem sido o sonho já há três anos. Vamos ver se esse ano a gente consegue. Totalmente. O título é outro. É o sonho do tri, né? Para nós cruzeirenses. Então, não tem nem o que ver. A competição internacional é realmente diferente para a China Azul. É emoção garantida nos 90 minutos de jogo. O melhor que está tendo. Só alegria. Cruzeiro ganhando para mim. Não tem explicação. Fico até sem palavras. E na festa da Libertadores, não faltam motivos para vibrar. Até sósia de jogador tem nas arquibancadas. Antes do Vitorino vir para o Cruzeiro, você já sabia que você era sósia dele? Não sabia não. Fiquei sabendo aqui. Entrevistar torcedor, então, é complicado. Na hora que a gente menos espera... Você acha que a vitória... Realmente na Libertadores, a torcida move o time. A campanha do Cruzeiro é que essa torcida move o time. E na Libertadores não é diferente. O time entra com outra postura, com mais vontade, com mais disposição. Realmente é um torneio que mexe realmente com o torcedor, mexe com os jogadores, com a comissão técnica, a diretoria.